A CIDADE NO BRASIL 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 E manter E se for possível Eu vim com a ambição e com o sonho de poder construir uma equipa que nos leve a uma coisa que é sermos campeões na seleção A e é para isso que eu trabalho só tenho uma coisa em mente poder ser um dia campeão ganhar um título na seleção A O senhor divide a sua missão ou a missão que a federação lhe confiou em duas áreas uma a qualificação para o mundial a outra a renovação e vamos lá ver o manter uma seleção nacional vivificada viva, renovada Neste momento qual é que é a hierarquia destas duas tarefas? Qualificar a equipe para o mundial Mas não sou só eu que divido essas foram as responsabilidades que me foram transmitidas pela direcção pelo presidente da federação Caracterizou-me muito sem dúvidas e de uma forma muito clara qual era a situação da federação e das seleções nacionais e incumbiu-me desta responsabilidade imensa que é uma honra qualificar a equipa para o mundial de 2010 Essa é a prioridade que todos os adeptos que os próprios e os jogadores esperam alcançar mas pediu-me também para olhar um pouco aquilo que tem sido o trabalho das seleções jovens o sentido de renovação da seleção A olhar o futuro porque as seleções nacionais neste momento em todos os países estão a viver problemas extremamente complicados estão a fazer face a desafios novos e há que encontrar soluções novas porque as soluções do passado não se aplicam aos novos desafios que o presente traz para as seleções nacionais eu vou lhe dar exemplos Portugal hoje tem um número de estrangeiros no futebol português que não é o mesmo de 2003 nós há clubes que inverteram a situação de 30% de portugueses de 70% de portugueses para 30% de estrangeiros hoje tem a 70% de estrangeiros 30% de portugueses nós temos hoje nas camadas jovens estrangeiros esta é a realidade dos tempos de Portugal de França de Inglaterra isso obviamente que é mau para uma seleção nacional é mau para uma seleção nacional isto que significa o quê? o moral de ter por exemplo um jogador naturalizado a jogar na seleção nacional não os jogadores que estão na seleção nacional eu tenho lidado com os dois que são o caso e outros que noutra altura optaram pela seleção portuguesa eu próprio como sabe tive a oportunidade de ter e escolher por duas identidades aquela que eu escolhi é portuguesa nós vivemos hoje uma sociedade de múltiplas identidades antigamente não é isso que desfigura a seleção nacional não o que é importante na seleção nacional é aquele mesmo sentimento se o Mário se lembra quando era miúdo e jogava e quando nós carregávamos a bola e jogávamos contra o bairro a seguir aquilo não era por dinheiro não era por há uma coisa quando nós representamos as namoradas representamos os amigos os vizinhos os amigos é um sentimento que é único quando se joga por uma equipa esse espírito existe? existe existe mas quanto melhor for cultivado quanto melhor for treinado quanto melhor for aperfeiçoado melhor resultados nós temos evidentemente que se os jogadores da seleção tiverem a oportunidade de estarem juntos desde os 13 anos de idade como aconteceu com Figo Rocosta como aconteceu com Xavi Iniesta todos estes jogadores estão na seleção espanhola evidentemente com os laços de intimidade de afetividade de confiança quando se atinge os 26, 28, 29 anos são completamente diferentes daqueles que nós construímos quando nos conhecemos o ano passado ou há dois anos mas isso não significa que os jogadores de ontem sejam melhores que os jogadores de hoje o que significa é que nós temos que antecipar os novos problemas que estão à frente das seleções e treinar os nossos jogadores e proporcionar as mesmas condições que proporcionávamos no passado para que esses laços de afetividade de solidariedade de sentido de equipa espírito de seleção nacional sejam os mais fortes possíveis porque a competição é dura a gente sofre muito é a bola que bate na madeira são as seis oportunidades que construímos e às vezes as bolas não entram e quanto mais fortes são esses laços por trás mais capacidade os jogadores têm de sofrer juntos de sorrir juntos e de...